Bem, vindo ao canal Padão OnePlay, quem fala com vocês é Padão e é o seguinte galera, já estamos aqui na lojinha de itens eu fico me mexendo mesmo assim, estamos aqui já na lojinha de itens, quero mostrar para vocês, foi o lançamento de ontem novidade aqui na lojinha, que é o pacote domínio, é, a gente chama de traje domínio, mas é tudo aqui, flamejante o nome do pacote deve ser flamejante, tudo é flamejante, tudo pega meio fogo, então olha só, temos aqui os itens de destaque né, para chegar na loja você sabe, preciso explicar, está aqui ó, demônio flamejante, 1500 V-Bucks, é a asa delta, beleza? tem as lâminas flamejantes também ó, essas aqui são bem maneiras, bem bonitas, tem um traje também, mas você compra separado né, na verdade, aqui é esse se você quiser comprar separado, aqui o outro traje chamado domínio também, é bizarro não vou comprar um negócio desse aqui não, esse aqui é o conjunto, você pode comprar o conjunto, é um outro conjunto aqui, ah, maneiro, olha, ferrão, envelopamento, não sei se eu gastaria dinheiro com envelopamento não, que traje esquisito, chisuke, a menina é meio, vai lá, esquisita, vespa de cobre, é bonita esse daqui, gostei Socareta, Socareta, é um martelão com uma maneira, interessante, parece a luva do Thanos ali, é maneiro cara, gostei, mas os valores são um pouco altos né, eu tô com 2.250 V-Bucks, mas é para comprar já a próxima temporada isso aqui e aqui tem um descontão ó, pacotão Vertice, vamos ver o que que tem nesse pacotão aqui do ponto se volta, temos um protocolo lápis, apresentado na temporada 4, ah, eles voltaram, olha aqui interessante, mas eu não compraria não, porque eu, sei lá, não gosto, deixa eu ver esse conjunto aqui, não, não quero esse, deixa eu ver Ah, aqui vem junto ó, se você comprar esse aqui, comprar com um presente, ah, maneiro esse aqui vem o que, item para as costas, ah, maneiro esse aqui, esse aqui também, bem maneiro mas eu não vou comprar esse daqui não, aqui tem 3 itens, tudo separado, essa parada aqui eu achei maneiro, essa lâmina de flamejantes achei irada, esse traje aqui eu não gostei não, nem esse daqui, você tá louco, nem pensava comprar um negócio desse, agora tem os itens diários, revolta é o traje, dá uma olhadinha nesse traje aqui Ah, o cabelo, é maneiro, interessante acho que eu não compraria não, eu achei do skate ali atrás, deixa eu ver esse aqui, mic acelerando para o futuro apesar da temporada 9 é maneiro, esse aqui é interessante Envelopamento, acho que eu não pagaria nesse envelopamento, mas é maneiro cara, olha, bem maneiro esse envelopamento, acho que eu não pagaria não E esse aqui, vamos ver, fio dental, moinho de vento Ah, maneiro Bem interessante mesmo, gostei, gostei Passo da guitarra, esse é maneiro hein Caraca, esse aqui fiquei tentado agora, esse aqui agora fiquei realmente muito tentado Putz Acho que eu vou comprar esse daqui, e esse aqui é microfone de coleta microfone, eu já tenho um parte do conjunto banda de garagem apresentado na temporada 5 O meu que eu uso, se vocês perceberem bem, eu uso o microfone, quer ver, vou mostrar para vocês aqui Cadê? Eu uso o microfone que eu ganhei Aqui ó, eu uso esse, direto Mas esse aqui é microfone de estúdio né Cara, bem maneiro, temos aqui que eu acho que eu pegaria hein Esse passo de guitarra aqui está bem maneiro né Pô, acho que eu vou pegar hein Vamos comprar, vamos comprar esse aqui Comprar, comprei Caraca, vou usar esse aqui direto É porque eu uso na verdade a musiquinha que eu mais gosto Que eu mais gosto é esse aqui ó Essa aqui é que eu mais gosto Cara, esse aqui é muito sensacional Esse aqui eu gosto para agradecer quando o cara me salva Esse microfone é bom, mas eu vou substituir ele agora pelo passo de guitarra Que é o melhor passo de guitarra, com certeza Putz, ele é muito bom cara, pera aí É esse agora, muito bom, muito bom Esse aqui eu não gosto muito não Eu tenho que substituir uns aqui Cara, sensacional, gostei de adquirir o passo de guitarra Foi uma boa aquisição Então é isso galera, esse aqui foram os pacotes do dia Os itens do dia aqui de fortnite E de repente vai rolar uma live daqui a pouquinho, beleza? Agradeço a audiência ou não, se inscreva no canal Me siga no twitter, facebook, compartilhe com os amigos Manda grupo do whatsapp E é isso, um abraço até o próximo vídeo E eu fui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.